O senhor falou em investigação no caso de Santo André, a prefeitura teve denúncias, o prefeito Celso Cidadão acabou assassinado, era o seu coordenador de programa. Por que o PT agora quer a destruição de fitas que foram gravadas e que poderiam, por exemplo, ajudar nessa investigação? O PT não quer. Primeiro que não é o PT que está envolvido enquanto direção nacional. Você pode ter uma ou outra pessoa do PT de Santo André. O que nós queremos é que as coisas sejam feitas da forma mais legal possível, porque na nossa opinião todos os brasileiros são inocentes até prova em contrário. O que nós não queremos é que uma fita gravada de forma fraudulenta pela Polícia Federal seja utilizada politicamente. Apenas isso. Mas você coloca técnicos para ouvir e se tiver incriminação de alguém, que se alguém seja punido. Isso para nós, Fátima, é o que vai nos dar o direito de andar de cabeça erguida neste país. Foi duro conquistar e nós não queremos perder. Agora, candidato, perdão. Quando o senhor diz que o partido, como instituição, não defende a destruição de fitas, o senhor com isso está negando um pedido público do deputado João Paulo. Veja, o que o partido fez foi pedir que houvesse critérios para que uma fita gravada, e eu vou repetir de forma fraudulenta, a Polícia Federal cometeu uma insanidade, até eu, pelo que sei, fui investigado durante dois anos, e pelo que me conta, eu não cometi nenhum crime. E o que nós não queremos é que essa fita seja utilizada para fins políticos. Agora, para investigar Santo André, nós, mais do que ninguém, Boni, temos interesse em desvendar o que levou o nosso querido Celso Daniel a morrer.